Um pouquinho, dar uma pausa para que vocês possam perguntar, tá bom? Para que a gente não tenha essa solução de continuidade no vídeo. Esse primeiro exemplo que nós vamos fazer é um exemplo de verbas recisórias. É um exemplo bastante comum, aquele exemplo em que a parte é demitida e não recebe as suas verbas recisórias. Um exemplo bastante simples, mas que vocês têm muito no dia a dia de vocês, né? Muito. Então, a gente vai começar com ele para que vocês comecem a se familiarizar com a plataforma. E após, a gente vai começando a aumentar a dificuldade para preparar vocês para algumas pedreiras que vocês costumam pegar aqui em Teresina. Então, vamos lá. Com o sistema aberto, pessoal, vocês vão em Criar Novo Cálculo. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui de o que é que vocês vão fazer mensalmente com a atualização das tabelas, certo? Mensalmente, eu disponibilizo no site do TRT22 as tabelas do PJE Calc. Essas tabelas, elas são atualizadas com os índices mensais. Vocês vão se dirigir ao site do TRT22. Aqui na aba PJE Calc, cidadão, vocês vão clicar e vão fazer o download dessas tabelas auxiliares. Ao fazer esse download, esse arquivo que for baixado, vocês não vão extrair, vocês não vão abrir. Do jeito que ele foi baixado, vocês vão importar para a plataforma do PJE Calc. Se vocês extraírem ou abrirem o arquivo, ele será corrompido. E aí a plataforma não aceitará esse arquivo para a atualização. É uma questão de segurança. Ele é protegido para que vocês não possam alterá-lo. Então, depois das tabelas baixadas, a gente vai no PJE Calc. Vocês encontrarão a tela dessa forma. sigam para tabelas, replicação de dados, escolher arquivo. E vocês vão somente dar dois cliques no arquivo que vocês baixaram diretamente do site, sem extrair. E nós vamos importar. Uma pequena atenção. As tabelas que nós temos hoje disponíveis são da versão 2.5.0. Então, ela vai rodar perfeitamente na versão do PJE Calc Cidadão 2.5.0, que é a versão que nós utilizamos atualmente. Alguns advogados ainda estão com algumas versões anteriores do PJE Calc Cidadão. Então, não façam essa atualização com a 2.5.0, porque ela não será, ela não rodará satisfatoriamente no sistema de vocês. Ok? Uma questão de formatação. 2.5.0. É a versão atual da gente agora. Se você tiver com a versão anterior do PJE Calc, não. Certo? Você exclui a versão anterior e baixa a nova. Certo? Então, todos os meses vocês vão fazer essa atualização. Amanda, por quê? Porque essa atualização é a atualização de índices, de correção monetária, de juros, de salário mínimo, de seguro-desemprego, imposto de renda. Todas as tabelas que vocês vão precisar para fazer o cálculo, elas já estão no nosso banco de dados através dessas tabelas auxiliares, certo? Então, mensalmente vocês fazem, a gente disponibiliza mais ou menos até o 12º dia do mês, elas são disponibilizadas. O desenvolvedor nacional, ele disponibiliza no Gira, que é uma ferramenta. O gestor regional extrai dessa ferramenta e eu disponibilizo como gestora regional no site para vocês, certo? Então, vamos passar dessa etapa de atualização do sistema. Nós vamos fazer o nosso primeiro exemplo prático, ok? Todo mundo na tela inicial. Criar novo cálculo, no nosso exemplo, nós temos aqui um cálculo de verbas recisórias. E nesse cálculo, o número do processo é o 1, vamos digitar, aqui onde tem identificação do processo, todos coloquem 1, 81, 2019, 522, 001. O nome do reclamante aqui que nós temos é Virna Rodrigues. Sempre que vocês fizerem um cálculo, pessoal, identifiquem o reclamante e o reclamado para facilitar para vocês na hora da busca do cálculo, tá bom? Então, vamos lá. Nome do reclamante, Virna Rodrigues. Nome do reclamado, Braga Leal Transporte, LTDA. Essa aba, dados do processo, pessoal, é a aba mais importante para vocês. Esse preenchimento, ele tem que ser feito com bastante atenção, principalmente nesse segundo aspecto que é dos parâmetros do cálculo. Esse parâmetro do cálculo, pessoal, é a essência do cálculo de vocês. É daqui que toda essa informação vai ser replicada no sistema, posteriormente, para apuração das verbas, certo? Então, sempre bastante atenção no preenchimento dessas duas abas. Após o preenchimento em dados do processo, vamos para parâmetros do cálculo, na aba ao lado, certo? Aqui abaixo, vocês vão ver em dados do processo, a opção de salvar, mas ele não vai permitir ainda que você salve. Para evitar que você salve o seu cálculo, essa informação de cálculo sem parâmetros, ok? Então, a gente só vai salvar ao final. Então, em parâmetros do cálculo, nós vamos colocar o estado, Piauí, município, sempre vamos, se vocês estiverem na jurisdição de Teresina, sempre Teresina, não importa se a empresa é de São Paulo, não importa se a empresa é do interior do Piauí. O que importa é que vocês vão preencher aqui a jurisdição que vocês se encontram, ok? Então, hoje, nós estamos aqui na jurisdição de Teresina. Então, a admissão, nós temos aqui a admissão em 9 do 6 de 2014. Demissão em 20 do 9 de 2016. Ajuizamento 10 do 4 de 2018. Todas essas informações, pessoal, elas são extraídas da sentença, certo? Todos esses casos práticos, eles são sentenças. Eu só tirei, só extraí os dados para facilitar para vocês. Então, nós vamos lá. Nosso ajuizamento 10 do 4 de 2018. Nós temos aqui como maior remuneração, R$ 1.200. Esse campo maior remuneração, pessoal, sempre que vocês estiverem no cálculo, no caso prático, aviso prévio, férias e multa do 477, obrigatoriamente vocês têm que fazer o preenchimento desse campo. Por que, Amanda? Porque a maior remuneração é a base de cálculo dessas três verbas. O que é a base de cálculo? Toda verba possui uma base de cálculo. É aquele valor em que ela vai incidir, certo? Então, a base de cálculo de aviso prévio, férias e multa do 477 é a maior remuneração. Sempre que ela estiver no nosso caso prático, esse campo, obrigatoriamente, necessitará ser preenchido. Então, última remuneração. Amanda, quando eu vou utilizar a última remuneração? Última remuneração a gente utiliza quando o juiz define uma base de cálculo fixa. Por exemplo, o reclamante trabalhou em todo o curso do contrato, ele recebeu R$ 1.000. Não houve uma evolução salarial. Não houve uma alteração salarial. Então, é uma base de cálculo fixa. No nosso caso prático, é justamente essa situação. O juiz definiu a nossa base de cálculo R$ 1.200. Ou seja, esse reclamante, em todo o período do contrato, recebeu R$ 1.200. Nessa aba, prazo de aviso prévio, nós temos a opção calculado, não apurar e informado. Nós vamos aceitar a sugestão do sistema e vamos deixar ele como calculado, para que ele possa calcular aquele prazo da lei de 2011 do aviso prévio. Tá, pessoal? Projetar aviso prévio indenizado. Nós temos aqui no nosso exemplo, a condenação em aviso prévio indenizado. Então, a gente vai projetar esse aviso prévio, ok? Vamos aceitar a sugestão do sistema e vamos deixá-lo marcado nesse campo. Como nós estamos tratando de uma empresa privada, o sábado é tido como dia útil. Então, nós vamos também aceitar a sugestão do sistema nesse aspecto e vamos deixar essa caixinha marcada. Vejam que ele já trouxe, que a carga horária padrão é de R$ 220. Amanda, mas o meu caso prático, ele não trabalha R$ 220, ele trabalha R$ 180. É só você vir aqui, ó, e alterar. Tá bom, pessoal? Simples assim. Mas no nosso caso, é R$ 220. Então, nós vamos aceitar a sugestão do sistema e vamos deixar configurada a carga horária para R$ 220. Terminado todo esse preenchimento, que vai ser replicado no decorrer de todo o sistema, por isso a necessidade de bastante atenção aqui, nós vamos salvar. Todo mundo conseguiu essa operação sucesso? Operação realizada com sucesso, essa mensagem? Ok? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Nós temos aqui no nosso caso, na nossa sentença, a determinação do juiz em apurar aviso pré-videnizado, décimo terceiro salário proporcional, férias em douro simples e proporcional, acrescidas do terço constitucional, saldo de salário, multa do artigo 477 da CLT, FGTS mais a multa de 40% do FGTS, temos multa do artigo 467 da CLT sobre o aviso prévio, décimo terceiro, férias mais um terço, saldo de salário e multa de 40% do FGTS. Nós temos duas cotas do salário família para apurar, seguro desemprego, cinco parcelas e temos honorários advocatícios em 15%. Então, vamos prosseguir. Como eu disse a vocês, a nossa interface, ela é bastante parecida com o programa do Imposto de Renda da Receita. Nós estamos aqui, pessoal, em dados do cálculo. No nosso caso prático, nós temos alguma informação de falta para registrar? Não, né? Então, a gente já vai pular essa aba. Nós temos alguma informação, no nosso caso prático, a respeito das férias? Eu quero explicar para vocês que esse campo férias aqui, ele não é o campo em que as férias serão apuradas. Esse campo é um campo informativo. Eu vou abrir aqui para que vocês possam visualizar melhor. Sempre que nós fazemos o preenchimento nos parâmetros do cálculo, automaticamente o sistema projeta o período aquisitivo e concessivo. E ela projeta também o período de gozo dessas férias. Então, o que eu posso fazer? Eu posso alterar esse período de gozo, se ele tiver sido diferente. Eu posso dizer que essas férias aqui, elas não foram gozadas. Elas foram indenizadas. No nosso caso, nós temos a apuração de férias em dobro simples e proporcional, não temos? Então, nós não tivemos férias gozadas no período do contrato. Então, em vez de gozadas, nós vamos alterar e vamos colocar indenizadas. Percebam que automaticamente a dobra de férias foi marcada. Eu não fiz essa marcação. O sistema identificou, de acordo com a informação que eu dei no parâmetro do cálculo, que esse período deve ser calculado em dobro. Então, essa aba férias, pessoal, é uma aba informativa que vai auxiliar na apuração da verba. Ela não é a apuração da verba férias em si. Ela é somente uma aba auxiliadora. Ok? Então, vamos salvar. Depois dessa alteração da situação das férias de gozadas para indenizadas, nós vamos salvar. Após a aba férias, nós temos a aba histórico salarial. Histórico salarial, pessoal, é onde nós fazemos toda a criação da nossa base de cálculo, quando nós temos uma evolução salarial. No nosso caso, vejam que ele já trouxe um histórico cadastrado aqui para a gente, com o nome de última remuneração. Por quê? Porque nós já fizemos esse preenchimento lá no parâmetro do cálculo. E como a base de cálculo é fixa, o sistema já entendeu que eu não preciso criar uma evolução salarial. Eu já informei para o sistema que durante todo o custo do contrato, o meu reclamante ganhou 1.200 reais. Então, eu não preciso criar. Nós vamos ter exemplos mais à frente, em que nós vamos criar essa base de cálculo, esse histórico salarial. Certo? Então, mais à frente, nós vamos detalhar essa criação desse histórico salarial. Eu vou abrir aqui para vocês, porque a gente tem que fazer um ajuste dentro desse histórico salarial. Percebam, vocês podem aqui somente visualizar, no segundo ícone vocês podem alterar ou vocês podem excluir. Então, nós vamos fazer uma pequena alteração dentro do nosso histórico salarial. Nós temos aqui na nossa condenação da sentença, FGTS a apurar, não temos, pessoal? Toda vez que nós tivermos FGTS como verba principal a ser apurada no nosso cálculo, é aqui que nós vamos marcar essa apuração. É aqui que nós vamos marcar a incidência do FGTS. Percebam que, ao fazer essa marcação, automaticamente ele marcou proporcionalizar o FGTS. Amanda, o que é isso? Nós vamos fracionar esse FGTS quando o mês não for cheio, quando o mês for fracionado. Certo? Então, o FGTS, consequentemente, vai ser calculado de forma proporcional nessa situação. Então, gravem isso. Sempre que vocês forem apurar FGTS como verba principal, é aqui que vocês vão marcar a incidência deles. Certo? Porque lá nas verbas nós só vamos calcular de forma reflexa o FGTS. Então, marcada essa incidência do FGTS, nós vamos salvar. Pessoal, se estiver rápido, vocês podem falar, tá? Que eu diminuo o ritmo. É porque, de fato, eu falo um pouco rápido. Se vocês tiverem dificuldade em acompanhar, só diga, Amanda, mais devagar um pouquinho. Sim, posso sim. No histórico salarial, que é a nossa evolução salarial, a nossa base de cálculo, nós temos aqui uma evolução, um histórico salarial, uma evolução salarial criada automática, trazida dos nossos parâmetros de cálculo. Dentro dela, nós vamos clicar em alterar e vamos marcar a incidência do FGTS. Porque esse FGTS, ele está sendo apurado como verba principal, no nosso caso prático. E é aqui a marcação dele. Ok, pessoal? Então, vocês marquem aqui, nesse campo, incidência de FGTS, para que ele possa incidir sobre todos os meses e para que essa verba seja apurada. Sempre lembrando de salvar para que o sistema assimile a alteração que vocês fizeram. Logo após a aba histórico salarial, nós temos a aba verbas. E nós temos bastante verbas a apurar. Então, vamos clicar em verbas. E vamos visualizar essa interface dessa aba. Nós temos aqui duas formas de lançar as verbas. Nós temos o lançamento manual, que é quando eu quero criar uma verba. E quando eu vou criar essa verba, eu tenho que saber parametrizá-la. Eu tenho que saber qual é a característica dessa verba. A ocorrência de pagamento. Os juros vão a partir do ajuizamento ou não. Então, eu tenho que saber parametrizar essa verba. Isso é bastante complicado, né, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui o expresso. Aqui no expresso, nós temos uma série de verbas já parametrizadas. Que nós só temos que fazer. A única coisa que nós vamos fazer é clicar. E selecionar essas verbas. Então, no nosso caso prático, nós temos aviso prévio. Vamos marcar. Nós temos décimo terceiro salário. Vamos marcar. Temos férias. Vamos marcar. Temos saldo de salário. Vamos marcar. Temos multa do artigo 477. Vamos marcar. Amanda, e agora? Está faltando a multa de 40% do FGTS. Por que eu não estou encontrando ela aqui na lista? Cadê a multa do 467, Amanda? Eu também não estou encontrando. E o salário de família? E o seguro-desemprego? Onde é que estão? Pessoal, essas aqui são nossas verbas principais de natureza trabalhista. Certo? Então, todas as verbas de natureza trabalhista principais, elas estarão aqui nessa lista. Quando ela tiver uma natureza diversa, previdenciária, ou uma natureza de contribuição social, ela vai estar em outra aba. Por que o FGTS não estava aqui? Porque a natureza do FGTS não é uma natureza trabalhista, né? Ela tem hoje natureza de tributo. Ele tem hoje natureza de tributo. Então, ele não vai ficar aqui com a gente. Nesse campo. Então, nós vamos salvar. Todo mundo está acompanhando o pessoal? O seu computador está dando certo? O notebook? Eu quero que vocês acompanhem junto comigo, tá? No final, nós vamos conferir o cálculo, saber quem acertou e quem errou, ok? Então, vamos lá. Selecionadas as verbas, nós vamos salvar. Nesse mesmo campo, pessoal, eu quero mostrar para vocês que aqui nós temos as verbas principais e aqui nós temos as verbas reflexas. A multa do artigo 467, ela é uma verba reflexa. Então, a gente vai clicar aqui, ó, nesse campo, verba reflexa, e ela vai aparecer. Qual é a incidência do 467 de acordo com a nossa sentença? Ela vai incidir no aviso prévio, no décimo terceiro salário, nas férias, e ela vai incidir no saldo de salário. Não é isso? Nós temos a incidência dela também na multa de 40% do FGTS, que nós vamos marcar em um campo posterior a esse. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo conseguiu identificar essa verba reflexa e fazer a marcação? Não, esse aqui você não tem necessidade de salvar. Na multa do 467, a gente não precisa salvar. O sistema já entende essa gravação automática, quando ela é verba reflexa, ok? Percebam, pessoal, que a multa do 467 não foi disponibilizada para a multa do 477, né? Vocês estão vendo que não há nem a opção de marcar. O sistema já parametrizou para que a gente nem seja induzido a erro. Então, ele já não disponibiliza essa marcação, porque não há incidência do 467 sobre o 477, ok? Eu quero que vocês tenham atenção aqui no nosso exemplo. Nós temos um ajuste a fazer dentro da nossa verba. Nós temos aqui na condenação, no âmbito do 13º salário, somente a condenação do 13º salário de forma proporcional. Quando nós marcamos essas verbas, aqui no Expresso, o programa vai projetar o 13º salário de todo o período trabalhado. Ele vai projetar as férias de todo o período trabalhado. Então, nós temos que fazer um ajuste, porque na nossa condenação, nós só temos que apurar o 13º salário de forma proporcional. Então, como que se faz esse ajuste? Nós temos aqui parâmetros da verba e temos aqui ocorrências da verba. Sempre que a gente precisar fazer ajustes nos períodos de apuração da verba, é em ocorrência das verbas que nós vamos realizar esse ajuste. Então, nós vamos clicar em ocorrência da verba. Aqui dentro desse quadro, ocorrências da verba, percebam que ele veio ativado, as caixinhas do período de 2014, 2015 e 2016. Mas eu só quero o proporcional de 2016, que é a verba recisória. Então, eu vou desmarcar essas duas caixinhas, porque eu não quero que sejam apuradas. Então, eu desmarco e na hora da apuração do meu cálculo, ela vai incidir somente, vai ser apurada somente, a verba do 13º salário proporcional de 2016. Todo mundo conseguiu compreender essa parte? Então, vamos lá salvar. Salvar, sempre salvando para que o sistema assimile essa alteração que foi feita. Nós temos outro ajuste a ser feito aqui. Vocês viram que lá no histórico salarial, nós marcamos a incidência de FGTS sobre todo o período trabalhado, não foi isso? Nós temos saldo de salário aqui a ser apurado. Qual é o mês de competência do saldo de salário, pessoal? É o último mês trabalhado, não é? Então, por conta da natureza salarial do saldo de salário, dentro do parâmetro da verba, eu vou mostrar para vocês, que a incidência do FGTS já vem marcada. Pode falar. Eu não... Só um instante. Do 13º salário, a ocorrência do 13º salário. Então, vamos lá, pessoal. Aqui em ocorrência da verba, selecionem a verba 13º salário. Certo? Ocorrências da verba. Para vocês, ela vai aparecer assim. Marcados os três campos, os três períodos de apuração do 13º salário. Vocês vão desmarcar os dois primeiros, porque na nossa sentença não há condenação nos dois períodos de 13º salário, somente no proporcional. Ok? Feito esse ajuste, nós vamos salvar. O segundo ajuste que nós faremos no sistema é em relação ao saldo de salário. Por conta da natureza salarial dessa verba, ela já vem automaticamente a incidência do FGTS. Percebam que quando eu abri o parâmetro dessa verba saldo de salário, essa incidência já veio sugerida pelo sistema. Por quê? Por conta dessa natureza salarial. Toda verba que tem natureza salarial, ela vai ter essa incidência de FGTS, contribuição social. Certo? Mas, pessoal, eu não marquei a incidência do FGTS como verba principal. Lá no histórico salarial, vocês recordam? Eu não mandei marcar a incidência lá do FGTS, apurar o FGTS. Do período todo, marquei, né? O saldo de salário, mês de competência, é o último mês trabalhado. Então, se eu deixar essa incidência marcada aqui, eu vou apurar o FGTS nesse mês em duplicidade, não vou, pessoal. Então, eu preciso fazer esse ajuste. Ou eu desmarco aqui, ou eu desmarco lá. Como eu já marquei lá, eu vou desmarcar aqui. Amanda, eu posso fazer o contrário, o inverso? Posso desmarcar lá e deixar marcado aqui, sem problema nenhum. Você pode fazer de qualquer forma. Esse sistema, pessoal, inclusive, é um detalhe bem interessante dele. Eu posso fazer o cálculo de uma forma, o doutor Tessio pode fazer de outra, o doutor Marcelo pode fazer de outra. Dependendo do raciocínio empregado dentro do sistema, nós podemos encontrar o mesmo resultado de três formas diferentes. Certo? Ele pode fechar e apagar tudo. Ele pode o quê? Não, não é para acontecer. Aí, você tem que ver... É, você tem que ver se você salvou. Tudo que você vai fazendo, você tem que ir salvando. Aí, se ele apresentar algum erro, você tem que ver qual é o problema específico desse erro no seu computador. Você tem que ver se você for instalado a versão correta para a sua versão do Windows, para que ela não tenha incompatibilidade na hora de você esteja executando o sistema. Tem uma série de situações que tem que ser vistas. Em geral, o sistema não apresenta instabilidade. Ele é um sistema instável justamente porque ele é uma plataforma offline. Certo, pessoal? Podemos prosseguir? Podemos? Então, percebam, eu fiz a... Eu desmarquei a incidência do FGTS aqui, para que ele não ocorresse uma apuração em duplicidade, para evitar uma impugnação, né? Então, vamos lá. Feita essa alteração, eu vou salvar. O que é que eu tenho mais para apurar aqui, pessoal, no meu cálculo? Após as verbas, nós temos aqui cartão de ponto. Eu tenho cartão... Aqui no histórico salarial. Eu vou retornar para que vocês possam visualizar bem onde foi que a gente fez as duas marcações, tá bom? Histórico salarial. Alterar. Eu marquei a incidência do FGTS, para que ele fosse apurado durante todo o período contratual. Vejam que ele está sendo apurado em setembro de 2016. O nosso saldo de salário também é setembro de 2016. Então, eu desmarquei a incidência do FGTS nesse saldo de salário. Ok? Todo mundo compreendeu essa parte? Então... Está nos dois. Mas veja, quando a gente fizer essa apuração, a contribuição social, ela tem um cálculo diferente, uma apuração diferente. Por quê? Porque o sistema já entende, ele já está parametrizado, de acordo com a legislação previdenciária, ele vai entender que ele não vai apurar em duplicidade, por conta dessa marcação. Toda vez que você gerar um histórico salarial, automaticamente, na última remuneração, sempre virá marcado esse campo aqui. sempre, sempre, sempre virá marcado automático a contribuição social. Amanda, eu estou apurando um contrato nulo, é somente FGTS, não tem mais nada a ser apurado. E aí, a base de cálculo eu criei e veio para cá, a contribuição social. Vai apurar a contribuição social sobre todo o período trabalhado? Não, não vai. Certo? Então, não se preocupe com essa marcação, porque o sistema já está padronizado. Desmarcado não vai calcular. Não, não precisa nem desmarcar, aceitem, vocês podem aceitar a sugestão do sistema. Ok? Porque ele já está parametrizado nessa questão da contribuição previdenciária. Só o FGTS? Sim, o FGTS porque é o que a gente ajusta. Né? Que depende do período contrato atual, depende da incidência e da... Exatamente. Ou você vai marcar a incidência aqui, ou você vai desmarcar lá. Certo? Para que não tenha incidência em duplicidade. Vamos lá, pessoal. Continuando. Já marcamos aqui a multa do 467, né? A incidência dela. Nós não temos cartão, nesse exemplo, nós não temos cartão de ponto, nós temos um exemplo com cartão de ponto a preencher, mas não era esse. Mas nós temos aqui salário e família, não temos a apurar? Duas cotas? Então, vamos lá. Como é que vocês fazem uma apuração de salário e família, pessoal? Vocês iam com o cálculo rápido, do cálculo certo? Como é que vocês fazem essa apuração? Ia para a internet, né? Agora vocês só vão clicar aqui, ó. Apurar salário e família. Dentro do nosso banco de dados, nós já temos que cadastrar todos aqueles valores e a evolução deles no decorrer dos anos. Então, vocês não precisam mais perder tempo com isso. Vocês vão clicar e vocês vão informar para o sistema somente a quantidade de filhos menores de 14 anos que você quer que seja apurado. No nosso exemplo aqui, ele tem dois filhos, né? São duas cotas. Então, a gente vai informar para o sistema que ele vai apurar o salário e família e que a quantidade de filhos menores são dois. Amanda, mas tem um detalhe. Eu tenho uma situação em que durante o contrato de trabalho, mudou. Um dos filhos dele ficou maior de 14 anos. Como é que eu vou fazer essa alteração, esse ajuste aqui dentro? Se a partir do nosso exemplo, se a partir de janeiro de 2015, um filho dele ficou acima de 14 anos, a gente vai marcar aqui, pessoal. Variação, quantidade de filhos menores de 14 anos. Então, nós vamos informar para o sistema que a partir, por exemplo, de 1 de 2015, a quantidade de filhos seria 1. E vamos adicionar. E o sistema, então, vai calcular até dezembro de 2014, duas cotas. A partir de janeiro de 2015, uma cota. Ok? No nosso exemplo prático, eu só estou fazendo essa demonstração para que vocês entendam que a gente pode fazer esse ajuste. Exatamente. Exatamente. Isso. De janeiro de 2015. Não é o nosso caso prático. Eu estou falando só a título de demonstração para vocês, para que vocês compreendam o que tem essa funcionalidade no sistema. Ok? Então, feita essa... A nossa apuração de salário e família é simplesmente isso. Nós vamos marcar, apurar salário e família e vamos informar o sistema a quantidade de filhos menores de 14 anos. E vamos salvar. Ok? O que nós temos mais a apurar? E aí, seguro-desemprego. Como é que vocês faziam, hein, seguro-desemprego? Era também, né, no doutor... Doutor Cal, cálculo exato, cálculo certo, cálculo surpreendente, cálculo mágico. Era isso, né? Agora, vocês não vão mais precisar dessas ferramentas. Agora, vocês vão marcar, ó, apurar seguro-desemprego. Automaticamente, o sistema, de acordo com as informações que vocês forneceram, os parâmetros do cálculo, ele vai indicar a quantidade de parcelas que o reclamante tem direito. Ele também tem a opção aqui, ó, da gente informar se é empregado doméstico. Ele tem o tipo de solicitação. Vai ser a primeira solicitação, a segunda solicitação, as demais solicitações. Geralmente, nas sentenças, nós não temos essas informações. Se é a primeira, a segunda, se é a décima solicitação. O juiz somente diz, condeno em seguro-desemprego. Então, vocês simplesmente vão clicar em apurar seguro-desemprego e vão salvar. E a quantidade de parcelas, ela virá automática de acordo com a legislação que nós já temos aqui parametrizada no nosso banco de dados. Ok? E vamos salvar. Foi difícil, pessoal? Foi não, né? Aqui nessa aba FGTS, é outra aba que eu quero explicar pra vocês, que é uma aba em que a gente faz a apuração da multa de 40% do FGTS e da multa do 467. E é também dentro dela que a gente faz ajustes dentro do FGTS. Amanda, como assim? Não entendi. Vamos lá. Nesse campo, vocês viram que nós apuramos o FGTS como verba principal lá no histórico, né? Vamos resgatar essa memória. Lá no histórico, nós colocamos a incidência do FGTS. Agora, nós vamos dar um clique aqui e vamos marcar a multa de 40% no FGTS. Com outro clique, nós vamos marcar a multa do 467 sobre os 40% do FGTS. Mais um clique aqui abaixo. E vamos salvar. Amanda acabou? Já apurei? Já. Certo? Essas ocorrências, pessoal, que nós temos aqui, é se por acaso eu quiser fazer algum ajuste dentro das ocorrências do FGTS. Por exemplo, ele me disse, eu vou dar uma situação hipotética para vocês, para que vocês possam compreender essa demonstração. Ele me disse que só queria apuração do 13º salário de 2016, né? Só o proporcional. Digamos que ele recebeu esse 13º salário de 2014. Porém, não foi recolhido o FGTS. Ele só pagou o 13º, mas não recolheu. O FGTS. Onde é que eu podia colocar isso aqui, Amanda? Onde é que eu vou acrescentar? Aqui, pessoal. Dentro dessas ocorrências do FGTS, nós temos a base de cálculo. Dessas ocorrências. Então, aqui, nós faríamos esse ajuste. Nós colocaríamos os valores correspondentes, somaríamos aqui, nesses campos, mês de competência dezembro, que é o do 13º. E colocaríamos aqui, nesses campos, os valores que nós queríamos que fossem incidir. Esse FGTS. Certo? Não é o nosso caso, mas eu estou demonstrando para vocês, que vocês podem fazer esse ajuste. Ok? Então, vamos lá. As ocorrências? Posso sim. A marcação? Na aba FGTS, nós vamos fazer a apuração da multa de 40% do FGTS e da multa do artigo 467 na CLT sobre a multa de 40% do FGTS. Ok? Nós, ao marcar essas duas caixas, nós fazemos essa apuração automática no sistema. E aí, nós salvamos. Ok? Então, aqui nós já temos apurado todas as verbas trabalhistas. Nós já temos o FGTS, a multa de 40%. Nós já temos multa do 467. Nós já temos o salário família. E nós já temos a apuração do seguro-desemprego. Aquela que a gente não colocou a renta do FGTS, ela nem sempre vai ser usada, porque vai se fazer na sentença. Nem sempre. Vai se fazer na sentença. Exatamente. Depende de tudo que for definido na sentença. Eu faço só essa demonstração para que vocês possam ver que vocês podem fazer esse ajuste, caso a sentença determine. Ok? Então, o que está faltando para a gente, pessoal? A gente já fez... Está faltando só o honorário, né? Que é a melhor parte para vocês, né? Você marcou lá no histórico salarial? Volte lá no histórico salarial. Aqui no lápis, onde tem alterar. Veja se você marcou a incidência do FGTS aqui. Salve. Agora você vai lá na aba, do FGTS. Ocorrências. E coloque regerar. Veja se você vai conseguir salve. Sim? Sim, confirme. E salve. É porque você marcou posteriormente essa informação. Então, o sistema precisou assimilar. Ok? Então, vamos apurar os nossos honorários, pessoal? Vamos lá. Abas honorários. Aba honorários. Novo. Aí nós temos dados de honorário. Honorários advocatistas. Quem é o devedor? Reclamado, né? Vamos botar o reclamado. Alíquota, 15%. Base de apuração, o bruto. Credor, pessoal. Vão ser vocês, tá? Então, eu vou botar aqui que vai ser o doutor Técio, nesse primeiro exemplo. Ok. Técio Torres. Não vou informar aqui o CPF do Técio, tá, pessoal? Porque o nosso sistema, ele é integrado com a Receita Federal. Então, se eu digitar qualquer número errado, ele vai apresentar um erro, tá? Então, eu não vou colocar. Ele me pergunta também se é para apurar o imposto de renda. Sem imposto de renda. Então, vocês têm essa... Pessoal, nesse segundo exemplo, nós vamos fazer um caso prático de apuração de diferença salarial, adicional de salubridade, multa de 10%, investida ao reclamante, e honorários de 15%. Sempre que nós... Sempre que nós trabalharmos com diferença salarial, pessoal, nós temos aí uma operação matemática que é feita, né? A diferença salarial é justamente um salário que era devido e um que foi efetivamente pago. A diferença vai ser isso que nós vamos apurar. Vamos lá. Criar novo cálculo. O número do nosso cálculo, pessoal, aqui em dados do processo, é o número 2, dígito 63, 2019-5-22-002. Da segunda vara, Teresina. Vamos lá. O nome do nosso reclamante é Andresa Moura. O nome do nosso reclamado, Hospital Saúde LTDA. Vamos agora para a segunda aba, dentro dos dados do cálculo. Eu aguardo, não tem problema. Número do processo 263, 2019-5-22-002. Nome do reclamante, Andresa Moura. Reclamado, Hospital Saúde LTDA. Podemos ir para os parâmetros do cálculo. Vamos lá. Abalado, parâmetros do cálculo. Nosso estado, Piauí. Município, e sempre entendo pela jurisdição, Teresina. Data de admissão, que nós temos aqui para Andresa. 9 do 11 de 2015. Demissão, 16 do 1 de 2017. Ajuizamento, 11 do 4 de 2017. Nós temos aqui, pela informação da nossa sentença, nós temos aqui um salário pago, que foi o salário mínimo, e temos um salário devido, que ele fez uma evolução salarial. E essa evolução, nós vamos criar. Então, nós vamos apurar uma diferença salarial, né, pessoal? Nós já percebemos aqui. Como nós temos reflexos dessa diferença salarial em férias, pessoal, a gente precisa preencher esse campo maior remuneração, não precisa? Então, vamos lá. 1.627,20. Ok? Percebam, mais uma vez, que o sistema veio todo parametrizado e eu vou somente acatar todas as sugestões do sistema. regime de trabalho, tempo integral, prazo de aviso pré-calculado, sábado como dia útil, e vamos salvar. Todo mundo preencheu a maior remuneração? 1.627,20. Essa última remuneração, por que a gente não vai preencher? Porque não é fixo. Então, é uma evolução salarial. em face disso, nós não vamos preencher esse campo, porque nós vamos criar a nossa evolução. Ok? Aqui é só quando tiver uma base de cálculo fixa. 1. 1.627 é a maior remuneração. Como a gente tem reflexo em férias, aí a gente vai fazer esse preenchimento desse campo. tá bom? Senão o sistema vai dar um alerta de erro pra gente que vai impedir a liquidação. Sempre nós vamos preencher a maior remuneração, tá bom? 1.627,20. 1.627,20. 1.627,20. 1.627,20. Na maior remuneração. Na maior remuneração. Na maior remuneração. Sempre que a gente tiver aviso prévio, férias ou multa do 477. Tanto faz ser principal como reflexo, tá bom? Podemos, pessoal, prosseguir? Vamos salvar, né? Salvamos. Então, vamos lá. Vamos criar aqui o nosso histórico salarial. Essa daqui vocês têm que ter bastante atenção, tá bom? Vocês vão utilizar muito isso aqui. Vamos lá. Não temos faltas a cadastrar. Não temos informações de férias. Vamos criar o nosso histórico salarial. Pode falar. Não, não. Você vai preencher obrigatoriamente a maior remuneração quando você tiver essas três verbos. Quando você... Última remuneração você vai preencher quando você trabalhar com a base de cálculo fixa. Quando o juiz definir uma base de cálculo fixa para a apuração do seu cálculo. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Na maior remuneração. Então, vamos. Histórico salarial. vejam que já não veio que já não veio automaticamente aquele histórico de última remuneração, né? Não veio. Porque eu não preenchi aquele campo última remuneração. Porque eu não estou trabalhando nesse exemplo, pessoal, com a base de cálculo fixa. Como eu vou fazer uma apuração de diferença salarial, eu tenho que criar dois históricos salariais. E a criação desse histórico vai ser por meio de evolução salarial. Então, agora eu vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês tenham bastante atenção porque isso é uma coisa que vocês vão utilizar muito. Então, vamos lá. Vamos aqui na... Só para... Em relação a essa maior remuneração, quando eu tenho uma situação em que... Quando eu tenho uma situação em que o reclamante ele recebe comissões. Então, eu tenho que calcular a média dos últimos 12 meses, eu vou pegar a maior remuneração dessa média. Exatamente. Aí eu coloco só nesse campo. Você coloca nesse campo. Isso vai dar aí. Exatamente. Nós vamos ter... A gente daí vai sobre os reflexos, sobre tudo o que ele está dizendo na certeza. Veja bem, maior remuneração, ela é utilizada para três verbos somente. Aviso prévio, férias e multa do 477. Quando você tem um salário com comissões, que você vai apurar uma média salarial e ela é fixa, você lança em última remuneração. Se aí você tem uma evolução, um salário variável durante todo o curso do contrato, você vai criar uma evolução salarial, que é o que nós vamos fazer agora. Certo? Vamos prosseguir que vai ficar melhor para você, mais aclarado quando você visualizar isso aqui. Tá bom? E nós temos um exemplo também de comissões. Tá? Nós vamos fazer também para... Aí você vai entender melhor. Então, vamos lá. Novo. Nós vamos criar aqui, pessoal, a nossa evolução, a primeira evolução salarial que nós vamos criar é a do salário pago. Quanto foi que ele disse que ele recebia salário mínimo, né? Aqui nós vamos marcar a incidência de FGTS. Por que, Amanda, que eu vou marcar essa incidência? porque na diferença salarial, por conta da natureza da verba, o FGTS já vai estar marcado naquela verba. O que é a diferença salarial? O que é o valor devido que ele tinha para receber? Não é o valor pago mais a diferença salarial? Então, o FGTS sobre o salário pago e o FGTS sobre a diferença salarial é a mesma coisa do FGTS no salário devido. Não é, pessoal? Vocês compreenderam? Oi? Não. Deixa eu ver. Só um instantinho. Assim ficou melhor? Ficou? Melhorou para vocês? Pronto. Então, vamos lá. Vocês compreenderam, pessoal, isso que eu expliquei? Então, nós vamos marcar a incidência do FGTS sobre o salário pago porque ela vai ser somada à incidência do FGTS no salário na diferença salarial. Amanda, eu podia desmarcar as duas e colocar só sobre o salário devido? Podia. Você pode fazer. Vai dar o mesmo resultado. Certo? Eu vou mostrar para vocês sempre todas as funcionalidades que vocês podem ter acesso aqui ao sistema. Por isso que eu sempre demonstro duas coisas. Certo? Então, vamos lá. Nesse nosso salário pago, nós vamos lançar a incidência do FGTS. Certo? Pode deixar. Viu? Vejam que ele já veio proporcionalizar o FGTS. Ele não me pediu para marcar contribuição social. Não veio marcada automaticamente. E eu não preciso marcá-la se eu não quiser. mas eu vou marcá-la sem problema nenhum. E ele está me dizendo que o salário que foi pago, pessoal, foi o salário mínimo e a evolução desse salário mínimo. Eu quero explicar esse campo para vocês aqui de ocorrências. Esse campo ocorrências, ele me pede o período que inicia a competência dessa evolução e o período que finaliza. Esse tipo do valor que ele coloca em informado ou calculado, a diferença é se eu colocar informado, eu vou informar para o sistema uma base de cálculo que não está cadastrada na nossa base de dados. É uma evolução específica para aquele reclamante. Ela não é nem piso de categoria e nem salário mínimo, porque essas bases, elas estão cadastradas no nosso sistema. então, como nós temos aqui salário pago, nós vamos mudar de informado para calculado. Calculado, ele vai puxar essa evolução da nossa base de dados. Então, o que a gente vai dizer? Base calculada, quantidade 1, base de referência, ele me pergunta, é piso salarial ou salário mínimo? Eu quero salário mínimo, né pessoal? Então, eu vou colocar o salário mínimo e vou botar aqui, nesse maizinho, que gerar ocorrência é o sistema assimilar que essa evolução foi lançada. Vejam, eu não fiz nenhum preenchimento aqui do salário mínimo, não é verdade? Ele trouxe da nossa base de dados. Amanda, e se fossem dois salários mínimos? E se fossem 1,3 salários mínimos? Ia ser só aqui na quantidade que a gente alterar. A gente colocaria 1,3, nós colocaremos 2, ia depender do que foi definido na sentença, ok? No nosso caso prático, a quantidade é de um salário mínimo e a sua evolução. Então, lançada essa evolução, eu vou salvar. Todo mundo compreendeu, pessoal? Porque suas tabelas não estão atualizadas. vocês baixaram os sistemas, o sistema e não atualizaram as tabelas. Aí, o índice que foi encerrado de todos os meses e as informações estão de 2016, por isso que em 2017 você não tem. Então, seu cálculo não vai conseguir bater com o meu dessa forma, certo? Então, vamos lá, pessoal. Mas, o importante é que vocês compreendam o lançamento e a confecção dessa evolução aqui, tá bom, gente? Essa questão de estar zerado é uma questão que vocês vão, é só valor. Eu quero que vocês compreendam como é que vocês vão desenvolver isso aqui e confeccionar, ok? Então, vocês compreenderam que quando tiver salário mínimo ou piso de categoria, nós vamos montar ela de foco com o tipo de valor calculado? Certo, né? Então, vamos lá. Eu vou salvar. Como eu tenho uma diferença salarial para apurar, pessoal, agora eu vou ter que montar, eu tenho agora o salário pago, que é a parte negativa da minha operação matemática, né? Eu preciso agora da minha parte positiva, que é o salário devido, aquele que ele deveria ter recebido e não recebeu. Então, o que a gente vai fazer? Clicar aqui em novo. Vamos montar, nomear, salário devido. não vamos marcar a incidência de FGTS, porque a gente já marcou no salário pago e a incidência já vai estar lançada lá em diferença salarial. E aqui, no nosso exemplo, nós vamos montar uma base, uma evolução salarial com base nesses valores que ele está me dizendo aqui. O que foi que ele me disse? que de novembro de 2015 a abril de 2016, ele deveria ter recebido 1.534,50. O que é que eu vou fazer? Preenchi a competência inicial 11 de 2015, preenchi a competência final 4 de 2016, utilizei o tipo do valor dessa ocorrência com informado, porque sou eu que estou dizendo para o sistema e coloquei a base informada no valor de 1.534,50. E agora eu vou clicar no meu maisinho para gerar essa ocorrência. O sistema já colocou esse lançamento. mas nós temos mais um lançamento a fazer. Ele me disse que de maio de 2016 a janeiro de 2017, o reclamante deveria ter recebido 1.627,20. Então, o que é que a gente vai fazer? Novamente, nós vamos lançar competência inicial que percebam ela já veio lançada, 5 de 2016, e ele já marcou para mim o que é que eu devo alterar. Ele selecionou aqui em azul, não fiz nada. Então, o que é que a gente vai botar aqui? 1 de 2017. Tipo de valor continua informado e agora no valor eu vou botar 1.627,20. e vou gerar essa ocorrência, vou adicionar a minha evolução salarial. Todo mundo conseguiu montar essa evolução, pessoal? A última parte de lançar. Então, vamos lá. Sempre que a gente for lançar, pessoal, uma evolução salarial que é informada na sentença, que ela não é salário mínimo nem piso de categoria, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que informar para o sistema qual é a competência inicial, qual é o mês que se inicia o pagamento desse valor e qual é o mês, competência final, que ele finaliza. No nosso exemplo, nós temos aqui dois valores para dois períodos diferentes. Nós temos de novembro de 2015 a abril de 2016 o valor de 1.534,50. Então, nós vamos preencher aqui competência inicial novembro de 2015 competência final abril de 2016 e no valor nós vamos colocar 1.534,50. E vamos sempre aqui no mais para gerar ocorrência. O que é gerar ocorrência? Adicionar. É o que o símbolo está induzindo mesmo vocês a pensarem. Qual é o outro período que nós temos? Maio de 2016 a janeiro de 2017 nós temos o valor de 1.627,20 que era o valor que ele deveria ter recebido nesse período e não recebeu. Então, novamente, nós vamos lá na competência inicial e na competência final vamos preencher o valor 1.627,20 e vamos adicionar. Todo mundo conseguiu montar pessoal sua evolução salarial? Se tivesse outro salário por outro período acrescentava acrescentava novamente, certo? Dessa mesma forma, se você tivesse mais cinco períodos diferentes era o mesmo procedimento que você ia fazer para montar. Você vai já estar a partir de 2017 o sistema já está te dando aqui uma dica. Você vai mudar agora para fevereiro. A gente já lançou o anterior. O que é que vem agora? É a partir de fevereiro. Só que no nosso caso nós não temos fevereiro. Então, a gente vai salvar. A partir desse momento, pessoal, nós temos lançado aqui no nosso histórico a parte positiva da nossa operação matemática e a parte negativa que é o que vai fazer com que a gente apure a nossa diferença salarial. Feito isso, nós vamos lá para verbas. Nós estamos aqui, histórico salarial, vamos nos dirigir agora para verbas. Dentro de verbas, nós vamos para expresso e vamos procurar as verbas que nós temos para apurar. Nós temos aqui diferença salarial, ela já está aqui, temos adicional de insalubridade em grau máximo, 40%. Temos uma multa de 10% que não vai ser aqui que nós vamos lançá-la, tem um campo próprio que é multas e indenizações e temos honorários de 15%. Então, vamos lá, pessoal, todo mundo marcou? Diferença salarial e adicional de salubridade? Salvar. Aqui nessa diferença salarial, eu quero que vocês tenham muita atenção porque esse procedimento aqui é um procedimento que vocês tanto utilizam muito na liquidação de sentenças, como ele é um pouquinho diferente, ele foge do usual do que nós temos no parâmetro das verbas. Então, vamos lá, dentro na verba diferença salarial, entre em parâmetros da verba. Deem uma olhada nesse campo parâmetro das verbas. Eu quero que vocês se dirijam para esse campo fórmula. O parâmetro da verba pessoal é o coração da verba. Tem alguém que me voltou? Voltar. No histórico? Você quer ver se o histórico está igual? Não, não. Você vai para verbas e vai para expresso e aí você marca as duas verbas e você vai para parâmetros da verba indiferença salarial. Ok? Podemos prosseguir? Vamos lá, pessoal. Observem esse campo fórmula que nós temos aqui. Esse campo fórmula dentro do parâmetro da verba é exatamente a operação matemática que vai ser feita para apuração dessa verba. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Ele está me perguntando o seguinte, aqui é a minha parte positiva, ok? Da operação. É o meu maisinho. O que ele está me perguntando? Amanda, qual vai ser a base de cálculo para eu apurar essa diferença salarial? Ele está me dando que as bases cadastradas que eu tenho, eu tenho maior remuneração, histórico, piso, salário, mínimo, vale transporte. Eu vou para o meu histórico, que foi o que eu cadastrei, não foi? Ele já vem selecionado, eu nem precisei mexer. Dentro do histórico salarial, ele me pergunta qual é a base que eu vou utilizar, porque eu tenho dois históricos cadastrados, salário devido e salário pago, não é isso? Então, eu vou utilizar, como eu estou com a parte positiva da verba, eu vou colocar o salário devido. Ele me pergunta se é para proporcionalizar. O que é proporcionalizar? É fracionar o mês. Se o mês, se o último mês só teve, só foi trabalhado, só foram trabalhados 16 dias, então, o meu salário só vai ser calculado em cima de 16 dias. Então, eu vou colocar, proporcionalizar, sim. E vou adicionar a base aqui, adicionei minha parte positiva da operação matemática. agora, eu preciso informar para o sistema a parte negativa para ele apurar essa diferença salarial. Eu fiz um cadastro no histórico salarial com o salário pago. Então, se eu tivesse um salário fixo que ele tivesse recebido durante todo o período trabalhado, por exemplo, Amanda, ele não recebeu salário mínimo, ele só recebeu 300 reais durante todo o período que ele trabalhou. Então, eu podia aqui, botar 300 reais, certo? Vejam que aqui, valor pago é a nossa parte negativa, mas eu criei um histórico para ela. Então, eu vou em calculado, seleciono na minha base histórico salarial, dentro do histórico eu vou lançar o salário pago. E ele me pergunta se eu quero proporcionalizar esse salário pago e eu vou dizer que sim e vou adicionar quantidade 1. Pessoal, a partir daqui, o sistema já fez uma apuração da diferença salarial. Ele pegou o salário devido menos o salário pago e já fez essa apuração. Eu informei para ele quais eram as bases que eu queria, quais eram os valores que eu queria que ele utilizasse para fazer essa operação matemática, essa diminuição. Então, ele já fez. Eu informei e vou salvar. Ele deu um alerta, pessoal. Percebam aqui essa caixinha marcada. Ele me diz que foram realizadas alterações nos dados do cálculo ou nas verbas. Pode ser necessário gerar novamente as ocorrências. O que é isso, Amanda? é um erro? Não. Sempre que você fizer uma alteração que mexa na parametrização da verba, ele vai te dar esse alerta. E aí, você vai clicar em regerar. Você marcou? Veja aqui se você selecionou o período correto. Se você colocou as duas verbas e adicionou. você vai selecionar salário devido, sim, e vai clicar no mais para adicionar. Você vai colocar salário pago e colocar no mais para adicionar. Se tiver faltado algum desses históricos, aí ele vai te dar o alerta de erro, certo? Então, vamos lá. O que a gente tem mais, pessoal? Nós temos aqui reflexos dessa diferença salarial a serem apurados, né? para que o sistema assimile a alteração que eu fiz dentro da parametrização da verba. Eu não fiz uma operação matemática dentro dela informando bases positivas e negativas, então, ele está assimilando, ele pede, assim, ele te dá um alerta para que diga o seguinte, eu quero atualizar essa informação, então, você vai clicar em regerar, ok? regerar. Sempre que marcar aqui, pessoal, pode clicar em regerar, ok? Então, vamos lá. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que aqui dentro do parâmetro da verba diferença salarial, vocês viram que a incidência de FGTS já estava marcada, como eu disse para vocês, né? Por conta da natureza salarial dessa verba. Então, o meu reflexo de FGTS para apurar já está apurado. O que que eu preciso adicionar aqui como reflexo? Vamos novamente aqui em verba reflexa e o que que a sentença me diz? Ela pediu um reflexo em aviso prévio, em décimo terceiro, férias, FGTS que eu já calculei dentro do parâmetro e 40%, multa de 40% do FGTS, não foi isso, pessoal? Multa de 40%, aqui, ó, fechei, verba reflexa, abriu aqui essa aba e aí eu vou marcar, certo? Deu certo para todo mundo acompanhar? Então, vamos lá. Nós temos aqui um adicional de salubridade também, né, pessoal? Nós temos algum ajuste para fazer aqui nele? Não, né? Qual é a base de cálculo do adicional de salubridade, pessoal? Não, a base de cálculo, não a alíquota. Qual é a base de cálculo da insalubridade? STF, vou dar uma dica, STF, salário mínimo, pessoal. Vamos lá, é, agora vamos lá, vamos ver aqui o que foi que o sistema botou como base para essa verba, eu não fiz nada nela, vocês viram que eu só fiz marcar. Ó, qual é a base que tem cadastrada? Salário mínimo. Nós não temos convenção, não tem nada falando de diferente, o que a gente vai seguir? salário mínimo, acolher a sugestão do sistema, colocar. Eu só abri isso aqui para que vocês pudessem visualizar isso aqui que o sistema já trouxe automaticamente, mas vocês nem iam precisar abrir, ok? Então, vamos lá, pessoal, o que a gente tem? A gente tem reflexo também na insalubridade, não tem? Vamos colocar os reflexos, vamos lá, aviso prévio, décimo terceiro salário, férias, FGTS, que por conta da natureza salarial já está aqui, ó, a incidência, e a multa de 40% do FGTS, que nós vamos colocar nessa verba aí, nessa aba específica aqui do FGTS, tá bom? Temos mais alguma coisa para apurar, pessoal, aqui, dentro das verbas trabalhistas? Não, né? E aí, o que a gente vai fazer agora? Nós não temos cartão de ponta para encher, nem salário família, nem seguro desemprego, mas nós temos aqui, hein, os reflexos na multa de 40% do FGTS, não temos? Então, o que a gente vai fazer? A aba FGTS, multa, salvar. Essa aba, pessoal, da multa de 40%, ela vai pegar a base do FGTS, independente de ser FGTS como verba principal ou como verba reflexo. Qualquer que seja, onde tiver FGTS, quando eu marcar essa caixinha aqui, multa de 40%, ele vai puxar de onde ele tiver, certo? E aí, a gente salvou. O que a gente tem mais aqui, pessoal? Nós temos uma multa, né? Uma multa de 10% devida pelo reclamado ou reclamante, certamente, né? Um descumprimento de uma obrigação de fazer. Então, vamos lá. Onde é que a gente vai lançar essa multa? A aba multas e indenizações. Todo mundo nessa aba, pessoal. Cliquem em novo, descrição, eu vou colocar aqui multa por descumprimento por descumprimento de obrigação de fazer, credor reclamante, devedor reclamado, valor calculado, alíquota 10%. Não é isso que nós temos aqui? E aí, eu vou salvar. e eu tenho minha multa lançada. Certo, pessoal? E agora, nós vamos lançar nossos honorários, né? Tá rápido? Vamos lá. Muda. Oi? Não, danos morais a gente tem verba própria dentro do Expresso. Nós vamos fazer uma de danos morais também, vocês vão ver. Viu? Vamos lá, pessoal, vocês estavam em verbas, vamos em multas e indenizações. Certo? Clicaram, novo, descrição, multa por descumprimento de obrigação de fazer, alíquota 10%, salvar. Acá tem todas as sugestões do sistema, tá bom? Ok? Podemos prosseguir? sim, 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 aqui? Isso, marquei só o que a sentença determinou, as verbas reflexas, né? Do adicionado salubridade, esferência salarial e prosseguir para a multa, para apurar. Automaticamente, as verbas reflexas a gente não precisa salvar porque ela já tem a apuração automática. A do FGTS está dentro do parâmetro. FGTS dentro do parâmetro em razão da natureza salarial da verba. A multa de 40% do FGTS é que é nessa aba aqui, tá bom? A aba FGTS multa 40%. Podemos, pessoal, prosseguir? Isso, só a multa e salve, viu? Pode falar. você vai colocar calculado 10%. Pronto, pessoal, podemos? Todo mundo preencheu, fez o preenchimento, salvar. Vamos para os honorários. Agora, esse aqui você já sabe, né? Precisa falar, mais não. Novo, devedor reclamado, tipo do valor calculado, alíquota 15%, base para apuração bruto, credor dessa vez vai ser o doutor Marcelo. Marcelo Abreu, Marcelo Campelo de Orleans e Bragança, como é o nome? É Campelo Abreu ou abriu o Campelo? Ah, errei o nome. Sim, vamos lá. Todo mundo preencheu, pessoal? Vamos salvar, tá? Salvou, colocou alíquota de 15%, salvou, vamos lá. Não mexeremos nas custas, não mexeremos na correção, nós vamos só liquidar. olha aqui nossos alertas aparecendo, alerta de erro e alerta que não impede a liquidação, exclamação. O que é que ele está me dizendo aqui? Que as incidências marcadas nas verbas com ocorrência de pagamento período aquisitivo não serão apuradas, uma vez que todas as ocorrências da verba férias sobre diferença salarial foram geradas na data da demissão. ok. É isso mesmo que eu quero, eu só quero reflexo. As incidências marcadas na verba de ocorrência de período pagamento período aquisitivo não serão apuradas, uma vez, a mesma informação somente trocando a verba, diferença salarial adicional de salubridade. Ok, ele está me dando um alerta, Amanda, essa apuração é só na data da demissão mesmo? É isso mesmo, não é erro, é um alerta. Então, o que a gente vai fazer? Liquidar, certo? Vamos lá, imprimir. vamos lá, pessoal, vamos ver quanto é que deu o cálculo de vocês. 41.142.32. Quem foi que encontrou um valor igual? Ah, potência. Quem é outro? Quem deu um valor diferente, pessoal, para a gente tentar identificar o erro? Do índice, né? Porque o teu não... É, mas é porque o teu não está corrigido. Vamos lá, pessoal, nós estamos aqui num cálculo de fazenda pública, tá? Contrato nulo. Vamos preencher as informações iniciais com o número do processo, nome do reclamante e do reclamado. Vamos com os parâmetros do cálculo, preenchendo o estado, município, admissão, demissão, ajuizamento e nos atentando para os detalhes de como se trata de fazenda pública. Vamos botar aqui no prazo de aviso prévio, não apurar. Vamos desmarcar o campo, projetar aviso prévio e vamos desmarcar o campo sábado como o dia útil. Ok? Podemos prosseguir? Salvar. Então, vamos lá. O próximo passo que nós iremos fazer é no histórico salarial. Nós vamos lançar a evolução salarial que nós temos para a apuração do nosso cálculo. no histórico salarial. Vamos em novo. Vamos criar o nome do nosso salário com salário base. Vamos marcar a incidência de FGTS porque a gente tem aqui a incidência, tem o FGTS como verba principal, né? Porque a apuração é dele. Então, a gente marca essa incidência. E eu vou marcar aqui para vocês a contribuição social para vocês verem como não vai ter a apuração da contribuição social sobre esse salário base. Mesmo eu marcando aqui, ela não vai incidir. Vou marcar só para vocês conseguirem visualizar, tá bom? Tipo de valor. Nós vamos colocar como calculado porque como é salário mínimo, nós já temos aqui cadastrado na nossa base de dados do sistema a evolução do salário mínimo. Então, a competência inicial está correta, veio automática do parâmetro do cálculo. 7 de 2014 a 12 de 2017, o tipo de valor calculado, base de cálculo, quantidade 1 porque é um salário mínimo e vamos aqui selecionar o salário mínimo para que ele possa fazer a evolução e vamos no mais para gerar a ocorrência dessa evolução. Ele trouxe toda a evolução do salário mínimo de 2014 até 2017. com as marcações de incidência do FGTS que eu defini aqui no início. Certo, pessoal? Tá tranquilo? Todo mundo conseguiu fazer a marcação? Podemos prosseguir? Podemos? Ó, se estiver rápido, pode falar. Então, vamos lá. A gente salvou. Aqui, pessoal, nós vamos apurar também o saldo de salário. Nós vamos novamente entrar naquela situação em que a gente tem a incidência do FGTS, né? Tanto no histórico salarial que a gente marcou do todo o período como no saldo de salário por conta da natureza da verba. Então, a gente vai aqui em expresso, saldo de salário, salvar. O que que a gente vai fazer? Qual é o ajuste que a gente vai fazer aqui, pessoal, no saldo de salário? Tirar o FGTS, a incidência do FGTS aqui no parâmetro. Ó, desmarcou, abre parâmetro da verba, desmarca a incidência e salva. Tudo isso pra evitar a apuração e duplicidade do FGTS no último mês trabalhado, tá bom, pessoal? Você vai aplicar, ó, você vai aqui em parâmetros da verba, o de vocês está marcada essa incidência, tá? você vai aqui e vai tirar. Ok? Tranquilo? Podemos prosseguir? Outro detalhe que a gente tem que ter atenção quando a gente trabalha com a fazenda pública. Não, vamos liquidar, vamos colocar aqui os honorários. Eita, todo cálculo tem honorários. vamos lá, vamos lançar os honorários. Esse aqui vocês já estão expert, né? E lançar esses honorários. em devedor reclamado, alíquota 15%. Base de apuração, bruto, credor. doutor Marco Aurélio. Salvar. Todo mundo acompanhou, pessoal, preenchimento? Vamos lá, para os honorários advocatícios. aba honorários, honorários, devedor reclamado, alíquota 15%, base para apuração bruto, credor, nós vamos colocar no exemplo doutor Marco Aurélio. E vamos salvar. Podemos prosseguir, pessoal? Oi? Você vai botar aqui, informado. Tá bom? Aí você bota o vencimento, a data da sentença e bota o valor, ok? Você vai botar aqui, recíprocos. É para descontar do crédito reclamante? É para cobrar do reclamante sem descontar? Certo? Viu como esse sistema é maravilhoso? Isso é uma inovação mágica. Vamos lá, pessoal, podemos prosseguir. Os nossos 15%. Salva. E aqui eu quero que vocês tenham atenção, que aqui é onde tem as maiores impugnações, a quantidade de impugnações são nesses dois campos aqui. Nas custos judiciais, a fazenda pública é inzeita, né? Então, o que a gente tem que fazer? A aba custas judiciais. Todo mundo nessa aba, por favor. E nas custas do reclamado, você vai botar conhecimento não se aplica. Ok? Vocês acompanharam? Então, a gente vai fazer essa alteração. Custas judiciais, custas do reclamado, conhecimento não se aplica, salvar. A outra alteração que a gente vai fazer, outro ajuste quando a gente trabalha com fazenda pública. Custas? Então, vamos lá. Custas judiciais. No seu vai estar marcado aqui, atenção, olha aqui para a minha tela, calculadas 2%. Você vai tirar de calculadas 2% e vai botar não se aplica. Ok? E vai salvar. O outro ajuste que você vai fazer é na aba correção juros e multa, logo abaixo de custas judiciais. Você vai tirar a marcação que veio do sistema de juros padrão e vai marcar fazenda pública e vai salvar. Certo, pessoal? Todo mundo acompanhou? Podemos liquidar o nosso cálculo? Você vai só botar só o FGTS aqui no histórico, sem aquele lançamento da verba. Certo? Mas ele aceita não lançar a verba? Aceita? Aceita. Ele apura só o FGTS, viu? Se na apuração de vocês é somente FGTS, você não precisa lançar a verba saldo de salário. É só clicar FGTS que ele vai apurar só FGTS. Tá bom, pessoal? Podemos liquidar. Não temos aquele ajuste da multa de 40%, que é que a gente está trabalhando com o contrato nulo, tá? Liquidar, liquidar, imprimir. E aqui nós temos o resultado do nosso cálculo, 4.653,03. Aqui eu quero que vocês vejam a informação pessoal que foi trazida de acordo com a marcações que nós fizemos dentro do sistema. Juros aplicados, a caderneta de poupança, incidentes uma única vez até o efetivo pagamento. Vocês não sabem a diferença que essa frase faz num cálculo da Fazenda Pública. Certo? Todo mundo conseguiu acompanhar, foi complicado, pessoal, liquidar esse cálculo. Tranquilo, né? 4.653,03. Vejam que não houve apuração de custos judiciais, tá bom? Certo? Podemos prosseguir? Ou... Criar novo cálculo. Número do processo é o 3,45,2019,22,003. Exemplo 3, tá pessoal? O nome do reclamante nós temos Luiz Souza. Nome do reclamado nós temos Armazém Pernambuco. Preenchido os dados do processo nós vamos para o nosso parâmetro parâmetros do cálculo, tá? Estado Piauí Município Terezina Admissão Admissão 8,04,2017 Demissão 12,12,2017 Ajuizamento 11,01,2018 Aqui nós vamos deixar aceitar todas as sugestões do sistema Ok, pessoal? Estamos trabalhando com ente privado e vamos salvar Todo mundo acompanhou? Ah, desculpe Muito bem lembrado Olha que alunos atentos Por que que a gente vai botar gente a maior remuneração? Porque nós temos três verbas que necessitam dessa base aviso prévio férias e multa do 477 Oi Não compreendi Nós vamos já trabalhar com a situação dessa, tá? Agora nesse momento inclusive nós temos aqui no nosso cálculo sempre que a gente tiver essa limitação de cálculo nós vamos utilizar ela em três situações Primeiro quando a gente trabalha com mais de três verbas várias verbas e que o juiz por exemplo define que as horas extras elas vão ser apuradas somente em três meses dentro do período contratual Então eu vou limitar o meu cálculo para essa verba na data inicial data final A segunda situação em que eu vou utilizar esse campo data final vai ser quando a gente tiver a indenização por danos morais que é o nosso caso aqui nós temos a indenização por danos morais por que que a gente tem que preencher esse campo data final porque quando a gente for lançar a verba a indenização por danos morais se a gente não colocar essa data final com a data da sentença que é posterior a demissão o sistema vai me dar um alerta e vai dizer assim Amanda não posso colocar essa verba não posso liquidar porque o lançamento da verba está posterior à decisão a demissão então não posso apurar essa verba então eu estou dizendo para o sistema que eu vou fazer uma apuração com a data posterior à demissão outro caso é quando a gente tem uma atualização de acordo descumprido que a gente precisa colocar nesse campo a data do inadimplemento que essa data vai ser o índice de correção monetária vai incidir nessa data final que foi a data do inadimplemento do acordo ok e aí a gente informa para o sistema que a gente vai trabalhar em determinada verba com a data diferente da data de demissão ok então no nosso caso nós temos uma indenização aqui por danos morais 5 mil reais a sentença foi do dia 20 do 10 de 2018 então nós vamos botar aqui em data final 20 do 10 de 2018 todo mundo preencheu pessoal vamos lá que a gente sabe que a indenização por danos morais por causa da súmula ela é da data da condenação ou então da decisão que modificou aquela condenação então a gente vai colocar aqui a data da sentença que condenou a indenização de danos morais tá bom para que o índice de correção monetária seja aplicada a partir de então a partir de 20 do 10 de 2018 podemos prosseguir salvar pronto então vamos lá pessoal o que a gente tem que lançar agora nós temos que formar o nosso histórico salarial aqui no nosso na nossa sentença ela me disse ela me deu comissões mensais daquela parte do reclamante e elas são variáveis mês a mês então nós vamos fazer o lançamento aqui no histórico salarial mês a mês tá pessoal então vamos lá histórico salarial novo vamos lançar vou colocar o nome dessa verba comissões vamos colocar a incidência do FGTS o que ela tem a apuração da diferença que não foi apurada quando o processo foi encerrado e agora nós vamos fazer o lançamento mensal dessa verba eu tenho duas formas de fazer eu posso tanto lançar competência inicial 4 de 2017 competência final 4 de 2017 colocar o valor correspondente a abril de 2017 que é 656,34 e posso adicionar e aí ele vai aparecer um mês né vocês estão vendo e assim por seguinte vejam que ele já trouxe o mês de maio de 2017 vocês estão vendo eu não fiz nada automaticamente ele trouxe aqui pra mim ele tá me perguntando quanto é maio de 2017 pessoal 353 69 né aí eu vou lá somo de novo quanto é 6 de 2017 pessoal 860 né ponto 21 somei 7 de 2017 501 e 90 isso porque a nossa evolução ela tá variando todo mês né eu não tenho nenhum período igual nenhum mês igual então eu vou lançando ela manualmente mês a mês então vamos lá agora em agosto de 2017 nós temos 487 ponto 65 sempre adicionando tá pessoal não esqueçam 9 de 2017 nós temos 752 ponto 36 10 de 2017 nós temos 333 e 58 e por fim em 11 de 2017 nós temos 899 ponto 54 adicionar eu montei aqui uma pequena evolução mês a mês das comissões que esse reclamante recebeu ah sim é verdade desculpe dezembro 322 você percebeu que eu não fiz nenhuma alteração à medida que eu fui adicionando o próprio sistema foi me perguntando o próximo mês ó eu lancei em dezembro ele já me perguntou se eu vou lançar janeiro você tá vendo você vai lançar mês a mês 4 de 2017 competência final 4 de 2017 aí você lança 656 ponto 34 daí diante o próprio sistema ele vai te indicando qual é o próximo mês pessoal Amanda como é que você faz isso aqui eu tô ensinando pra vocês o sistema tá eu mostro todas as funcionalidades Amanda como é que você faz isso aqui vou cancelar esse aqui tá vou lançar em novo e aqui ó eu vou colocar o primeiro valor vou colocar ele pra todo todo o período e eu vou alterar aqui quanto é maio 356 69 quanto é júnio 860 ponto 21 quanto é julho Amanda 501 ponto 90 agosto 487 ponto 65 setembro 752 752 ponto 36 outubro 333 ponto 58 novembro 89954 dezembro 322 ponto 56 salvei só não botei o nome então percebam que eu lancei de dois modos diferentes né vocês perceberam tanto eu fiz mês a mês como eu lancei um valor fixo e depois eu fui alterando manualmente vocês viram qual foi o mais simples que vocês acharam o primeiro ou o segundo o segundo é mais rápido né então eu Amanda faço assim eu lanço um valor fixo e vou alterando manualmente tá bom mas vocês têm a possibilidade de fazer daquela forma também aquele primeiro lançamento que eu fiz então podemos prosseguir pessoal tá bom eu aguardo eu quero só que vocês encontrem essa façam essa mesma evolução pra gente não ter problema na nossa conta aqui nós vamos apurar a diferença das verbas recisórias como eu disse pra vocês então nós vamos apurar o saldo de salário aviso prévio décimo terceiro férias mais um terço FGTS e 40% do FGTS o FGTS nós já vamos apurar aqui como verba principal ok nós temos a incidência do FGTS como verba principal aqui apurada na diferença então nós vamos salvar pronto podemos prosseguir vamos lá pronto pessoal podemos lançar nossas verbas ok então vamos lá depois de lançar o nosso histórico salarial com as comissões variando mês a mês nós vamos pras nossas verbas o que que a gente vai lançar aqui no nosso expresso a gente vai lançar saldo de salário a gente vai lançar aviso prévio a gente vai lançar décimo terceiro salário a gente vai lançar férias mais um terço FGTS a gente já lançou lá no histórico né e vamos lançar 40% a multa de 40% do FGTS onde é que a gente lança na aba na aba própria né onde é que vocês estão pessoal vamos lá pessoal vamos lançar nosso expresso e a indenização por danos morais que nós vamos fazer eu quero mostrar essa indenização pra vocês bem devagar tá porque isso aqui é um detalhezinho que vocês precisam ter atenção vamos vocês já lançaram já não todas as verbas sim nós vamos apurar sim ó vamos ó o que que vocês vão selecionar no expresso pessoal saldo de salário aviso prévio décimo terceiro salário férias mais um terço e depois indenização por danos morais aí essa indenização por danos morais eu quero que vocês tenham um pouquinho de atenção que ela tem um detalhezinho importante que a gente precisa parametrizar certo podemos ok pessoal aqui em saldo de salário o que que a gente vai fazer nosso ajuste né a gente já fez a incidência do FGTS lá ó saldo de salário desmarcou a incidência do FGTS aqui tá bom no saldo de salário sim só desmarcar a incidência do FGTS pra não calcular em duplicidade tá bom não ele não vai porque o sistema não vai entender que isso é um erro ele não ele não tem como compreender que isso é um erro não certo agora vamos aqui pra nossa indenização por danos morais podemos eu queria que vocês observassem aqui nós vamos entrar ó estamos na verba indenização por danos morais vamos em parâmetros da verba e aqui nós temos uma indenização por danos morais nós temos um valor aqui da indenização de 5 mil reais nesse nesse período aqui de apuração pessoal o que que a gente vai fazer a gente vai colocar o período a data da sentença tá aquela data que a gente preencheu lá na data final no começo dos parâmetros do cálculo 20 do 10 de 2018 até novamente 20 do 10 de 2018 oi 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 aqui valor devido no período a gente vai colocar no período inicial 20 do 10 de 2018 que é a data da sentença até 20 do 10 de 2018 ok repete a data da sentença no valor devido nós vamos colocar os 5 mil reais e aqui nesse campo proporcionalizar nós vamos desmarcar porque se nós deixarmos marcado ele vai proporcionalizar essa essa indenização para um dia certo então a gente vai desmarcar para que o sistema compreenda que é para ele apurar os 5 mil reais com o índice de correção monetária a partir de 20 do 10 de 2018 e com os juros do ajuizamento ok o período completo e vamos salvar vejam o que ele me disse alterando o valor da verba serão geradas automaticamente novas ocorrências você confirma essa operação ok percebam o alerta regerar aqui na verba Amanda quando é que aparece o alerta de regerar quando eu modifico a parametrização de uma verba o sistema me quer uma confirmação é isso mesmo Amanda o que você quer que eu faça sim é isso ok todo mundo compreendeu pessoal vocês querem que eu repita a apuração de indenização por danos morais erro no formulário alguma informação que você deixou de preencher vamos lá pessoal eu vou repetir aqui o passo a passo de vocês com indenização por danos morais tá bom vamos lá vamos lá repetir vocês querem que eu repita ou não então vamos lá dentro da verba indenização por danos morais nós vamos aqui em parâmetro da verba aberto o parâmetro da verba nós vamos modificar o período de apuração originalmente vai constar todo o período do contrato que foi o que eu informei no parâmetro do cálculo eu vou colocar dentro no valor no campo desse período a data da sentença que condenou nessa verba indenização por danos morais então no início do período eu coloco 20 do 10 de 2018 e no final do período eu repito a data 20 do 10 de 2018 no valor devido eu coloco 5 mil reais que foi o valor que foi da condenação e desmarco o campo proporcionalizar pra que ele entenda que vai ser apurado o valor de 5 mil reais e não faça a proporção por dia ok preenchido isso nós vamos salvar Amanda por que que eu mudei essa data aqui desse período por que que eu não deixei o período de apuração do curso do contrato porque a incidência do índice de correção monetária tem que ser a data da condenação dessa verba por isso que eu mudei o período pra 20 do 10 de 2018 tá pessoal não tem caso nenhum desse viu porque senão ele vai entender que é mensal então vamos lá podemos salvar toda vez que eu modificar o padrão já vem preenchido tem que regenerar toda vez que você mudar a parametrização dessa verba o sistema vai pedir pra você regerar entenda o regerar como uma atualização que você precisa fazer pro sistema assimilar as novas informações que você inseriu sempre 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 certo a data da condenação tá bom ok pessoal podemos prosseguir não fizer aquela questão do FGTS no saldo de salário né porque assim a gente tá fazendo aqui guiado com você tudo certinho ele avisa que existem não ele não vai avisar porque o sistema não entende que isso é um erro por quê porque a natureza da verba saldo de salário na essência dela já traz a incidência do FGTS então pro sistema isso tá correto entenda pode ser uma sugestão que a gente coloque mas é porque ele entende que você tá lançando novamente isso eu posso eu posso enviar essa sugestão pra uma demanda que a gente manda pro gestor nacional certo inclusive pessoal a gente já fez várias alterações pequenos detalhes dentro do sistema por sugestões dos próprios advogados certo os advogados encaminhavam a demanda pra mim eu verificava no sistema e enviava pro gestor nacional e ele fazia a modificação claro que às vezes não é tão rápido né porque como é programação é um sistema mas ele faz esses ajustes viu exatamente olha como qual é o nome dele do seu nome Mário como o doutor Mário disse no final poderia acontecer é isso mesmo você quer uma incidência em duplicidade do FGTS na verba no mês setembro de 2017 né então mais ou menos isso seria essa sugestão eu posso encaminhar a demanda e tem muita impugnação pessoal nesse é por isso que eu estou batendo muito nisso com vocês porque a gente vê muito isso acontecer muito fácil verdade então podemos prosseguir pessoal podemos nós temos honorários aqui sempre tem né o resto da vida né então vamos lá para os nossos honorários pessoal honorários aqui eu não vou mais nem ensinar porque vocês já estão expertos nisso aqui não é possível alíquota 15% base para apuração bruto credor vou botar o doutor Mário vamos salvar opa devedor salva pronto pronto pessoal podemos vamos liquidar nosso cálculo operações liquidar primeiro liquidar a verificação de pendências segundo liquidar liquidação da conta só viu pessoal foi difícil foi não né não foi simples não se assustem com o primeiro contato que vocês tem com o sistema porque todo sistema é assim mas quando vocês praticarem vocês vão vamos lá pessoal total devido pelo reclamado 10.285 e 35 bateu vocês acharam difícil pessoal esse exemplo não né vamos fazer mais um vamos fazer um de hora extra vamos vamos lá exemplo prático 4 criar novo cálculo o número do nosso cálculo é o 4 27 2019 22 004 o nome do nosso reclamante é João Marques do reclamado posto paquetar de combustíveis SA vamos para o nosso parâmetros do cálculo estado Piauí município Teresina vamos lá admissão 7 do 7 de 2014 demissão 13 do 11 de 2016 ajuizamento 10 do 1 de 2017 nós temos aqui maior remuneração 2 mil reais você pode só clicar você clica aqui se for o caso em que em que seja não não você não vai colocar na data não você vai só clicar nesse campo aqui automaticamente o sistema vai aplicar a prescrição e de acordo com a data do ajuizamento se for inicial pessoal essa data de ajuizamento vai ser a data da liquidação viu vocês estão fazendo cálculo tá bom última remuneração 2 mil reais então a gente já sabe que nós temos aqui uma base de cálculo fixa não é uma evolução salarial que nós vamos montar maior remuneração nós já sabemos como nós preenchemos esse campo que nós temos aviso prévio férias ou multa do 477 de forma principal o reflexo e agora nós vamos salvar né ok pessoal tranquilo pra todo mundo então vamos lá aqui nesse cálculo nós temos um detalhe pessoal a gente tem faltas a lançar aqui então vamos lá depois do dados do cálculo nós vamos para o campo faltas vamos lá data inicial ele tem falta não justificada de 24 a 26 do 9 de 2014 e ele tem falta justificada em 11 do 5 de 2015 pra doação de sangue então nós vamos lançar essas faltas aqui Amanda em que que interfere o lançamento dessas faltas ela interfere na apuração do adicional de periculosidade que vai ter essas datas em que ele esteve ausente tiradas deduzidas ele vai influenciar no FGTS ele vai influenciar nas férias vocês sabem que quanto maior a quantidade de faltas menor o período de férias então vamos realizar esse lançamento de 24 do 9 de 2014 a 26 do 9 de 2014 nós temos falta não justificada então a gente vai deixar esse campo em branco e vamos aqui salvar posteriormente nós vamos lançar a falta justificada 11 do 5 de 2015 a 11 do 5 de 2015 porque foi um dia só vamos marcar o campo falta justificada vamos colocar a justificativa da falta que foi doação de sangue e vamos salvar todo mundo conseguiu pessoal esse lançamento podemos prosseguir pronto vamos prosseguir nós temos aqui no nosso cálculo pessoal adicional de periculosidade de 30% com os reflexos e temos horas extras com adicional de 50% mais os reflexos né então vamos fazer o lançamento Amanda e o histórico salarial nós vamos preencher não né pessoal a gente não precisa montar um histórico salarial porque a base de cálculo é fixa a gente já lançou lá nos parâmetros do cálculo então vejam que nós já temos aqui nosso histórico ele foi trazido automaticamente dos parâmetros do cálculo então eu não preciso lançar e nem montar uma evolução salarial essa base de cálculo é fixa então nós vamos pular esse campo e vamos para verbas todo mundo em verbas pessoal vamos em expresso dentro de expresso nós vamos buscar as verbas que nós queremos que sejam apuradas adicional de periculosidade 30% horas extras 50% ok todo mundo selecionou pessoal você pode eu vou já demonstrar para você como é que você faz essa alteração no caso de uma convenção coletiva todo mundo selecionou podemos salvar tá sim nós temos como duas verbas principais nós só temos o adicional de periculosidade e horas extras as demais são reflexas tá não porque a gente ainda não fez nenhuma alteração no parâmetro da verba tá bom então vamos lá nós temos aqui verbas reflexas a serem lançadas vamos lá no adicional de periculosidade o que que nós temos a lançar pessoal nós temos aviso prévio né temos 13º salário temos férias o FGTS já está dentro do nosso parâmetro a incidência por conta da natureza jurídica dessa verba e os 40% da multa do FGTS nós vamos marcar no campo próprio né da aba FGTS então por enquanto ele vai aguardar dentro de horas extras pessoal eu quero demonstrar pra vocês um pequeno ajuste que nós vamos fazer abram por favor em horas extras os parâmetros da verba vejam vejam que ele também já trouxe a incidência automática do FGTS então aqui eu já tenho meu FGTS como verba reflexa e aqui pessoal ele vai me perguntar qual é a quantidade dessa hora extra o nosso sistema ele trabalha com a quantidade mensal de horas extras geralmente as sentenças condenam ou em hora extra diária ou em hora extra semanal e aí vocês tem que converter isso pra mês como é que você vai fazer isso quando você tiver hora extra por semana você vai multiplicar por exemplo na sentença o juiz disse condenam em 10 horas extras por semana nesse momento você vai converter isso em mês pra isso você vai multiplicar por 4.28 30 dias no mês dividido por 7 dias na semana certo pessoal não vai ser 4 não vai ser 5 não vai ser 4.55 tem uns livros tem um livro acho que do Antônio Gomes das Neves que ele defende essa tese de 4.55 não vai ser isso entendimento majoritário da justiça do trabalho 4.28 tá pessoal então você vai multiplicar essas 10 horas semanais por 4.28 pra converter isso em mês ok toda vez que vocês se depararem com essa situação o sistema não entende pessoal por semana nem por dia eu já vi muito cálculo de vocês colocando aqui na quantidade 10 na quantidade 1 o que o juiz disse 1 hora extra por dia e aí a pessoa foi lá e botou 1 olha o prejuízo foi calculada 1 hora extra por mês aqui o sistema entendeu que era por mês então vocês sempre vão converter tá bom pessoal se for por dia você vai multiplicar pela quantidade de dias trabalhado ok 6 dias 5 dias certo tudo bem sim você vai proporcionalizar pra que a hora extra seja você pode deixar marcado pode acatar a sugestão do sistema tá bom então aqui nós temos aqui uma quantidade mensal de 50 horas extras por mês tá preenchido isso nós vamos salvar ok veja que ele já me deu um alerta aqui ó pra regerar ele viu que eu fiz uma alteração no parâmetro da minha verba então eu vou aceitar a sugestão dele pra regerar e vou regerar essa verba só um instantinho vamos lá no campo de horas extras nós vamos abrir parâmetros da verba horas extras nós vamos lá na fórmula e vamos botar na quantidade a quantidade das horas extras mensais tá pessoal preencham 50 Amanda eu tenho uma convenção coletiva que diz que as horas extras na verdade não são 50 nem 100 que é o que tem no express 60 como é que eu vou calcular isso muito simples pessoal vocês vão alterar o nome da verba aqui de horas extras 50% é só clicar aqui em cima digita horas extras 60% e no multiplicador em vez de 1,5 você vai botar 1,6 tá bom e assim por diante 70% 1,7 tá compreenderam bem simples não tem mistério tá bom você muda só o nome da verba que é pra não induzir o juízo a erro senão ele vai achar que você botou a hora extra de 50% na verdade o multiplicador ela vai estar com com a alíquota maior 60 ou 70 ok pessoal podemos prosseguir ok vamos lançar os nossos reflexos das horas extras o que que nós temos a lançar aqui nós temos aviso prévio né temos décimo terceiro temos férias temos repouso semanal remunerado o FGTS já tá dentro da verba né por conta da natureza e a gente tem os 40% do FGTS antes da gente marcar esse reflexo dos 40% eu quero mostrar pra vocês uma situação que vocês veem muito nos processos é quando tem horas extras pagas no curso do processo vocês precisam realizar a dedução tá pessoal então como é que vocês vão proceder nesses casos vocês vão aqui em ocorrências no nosso caso aqui ele teve horas extras pagas em janeiro de 2015 março de 2015 agosto de 2015 e outubro de 2015 Amanda eu vou somar tudo e vou lançar lá naquela verba valor pago não a gente vai colocar dentro da verba própria tá bom então vamos lá horas extras ocorrências da verba a gente abre percebam que aqui ele já fez toda a apuração dessa verba então ele já botou a quantidade que ele vai calcular por mês e aqui tem o valor devido que está em branco ele só vai aparecer quando eu liquidar e tem o valor pago então o que a gente tem que preencher aqui em cada mês em que eu tenho essa informação de que houve pagamento de horas extras eu vou preencher esse campo valor pago eu tenho o pagamento em janeiro de 2015 então aqui em janeiro de 2015 eu vou colocar 233.21 em março de 2015 eu vou colocar 455.36 em agosto de 2015 eu vou colocar 352.36 e em outubro de 2015 eu vou colocar 399.23 pessoal isso aqui também é causa de muita impugnação nos processos porque o juiz manda deduzir os valores pagos de idêntico título igual título e aí a parte não faz a dedução e aí a parte contrária vai faz a impugnação e a conta tem que ser reformada por vocês e aí é nesse campo aqui que vocês vão lançar ok o valor pago e aí lá no final nós vamos salvar ok todo mundo compreendeu pessoal essa dedução tranquilo pra vocês pronto pois vamos continuar é aqui eu não tenho honorários não né olha não tenho honorários aqui então vamos liquidar nossa conta não preciso mexer nas custas nós estamos com ente privado não preciso mexer na correção de juros e multa então eu não tenho mais nada a apurar né pessoal já apurei o adicional de periculosidade tem certeza que eu não tenho pessoal nada pra apurar pessoal qual é a base de cálculo da hora extra quando a gente vai apurar a hora extra qual é a base de cálculo dela vencimento todos os adicionais as verbas de natureza salarial de forma habitual no contra cheque o que a gente tem aqui na nossa conta pessoal a gente tem um adicional aqui não tem de periculosidade essa hora extra tem que incidir nele não tem não como é que a gente vai fazer isso vejam só todo mundo aqui pessoal nas verbas horas extras abram por favor o parâmetro das horas extras eu quero que vocês acompanhem aqui o que eu vou fazer no campo fórmula onde onde existe a descrição base de cálculo nós temos aqui automaticamente trazido pelo sistema a última remuneração só que essa última remuneração lançada ela é só o vencimento eu não lancei adicional de periculosidade então o que que eu vou como é que eu vou fazer como é que eu vou compor minha a base de cálculo da minha hora extra eu preciso somar o vencimento com adicional de salubridade que eu estou apurando não é isso para que eu possa apurar corretamente minhas horas extras então o que que eu vou fazer esse somatório vai ser feito nesse campo aqui pessoal nós já temos a última remuneração que é o nosso vencimento e aqui na verba eu vou selecionar adicional de periculosidade integralizar pessoal entendam como considerar o mês cheio ou o mês fracionado é a mesma coisa de proporcionalizar o desenvolvedor só quis diferenciar essa nomenclatura então eu vou integralizar eu vou considerar o mês cheio do adicional de periculosidade não né pessoal se ele não trabalhou o mês completo então o adicional não será completo não é isso então vamos lá adicional o que foi que eu acabei de fazer aqui eu acabei de informar para o sistema que eu quero que ele apure as horas extras com base na última remuneração mais o adicional de periculosidade que eu acabei de calcular ok vocês compreenderam o que foi que eu fiz aqui eu fiz a composição da base de cálculo das horas extras eu somei o vencimento mais o adicional de periculosidade certo ok então feito isso pessoal nós vamos salvar e agora nós vamos lançar os nossos 40 horas extras aqui parâmetros fórmula quantidade localizou localizou ok repetir repetir ok tá ok pronto pessoal vamos prosseguir então agora a gente vai lançar os nossos 40% dos reflexos aba FGTS muda 40% salvar e vamos liquidar o nosso cálculo não é isso pessoal aba FGTS marcar multa de 40% salvar sobre o devido tá aceite a sugestão do sistema ele veio parametrizado pessoal pra minimizar a quantidade de alteração pra otimizar e acelerar a confecção do cálculo de vocês certo ok sem honorários vamos liquidar perceba que ele me deu um alerta a divergência entre os valores gravados no campo valor pago das ocorrências e os valores resultantes das marcações realizadas na página parâmetro da verba horas extras o que é que ele tá me dizendo aqui Amanda você não fez uma alteração dentro do parâmetro da verba você fez só nas ocorrências é isso mesmo que você quer sim é isso que eu quero não é um alerta de erro é um alerta que o sistema está me dando de que eu fiz uma alteração diferente e ele quer só que eu confirme ok então vamos liquidar vamos lá pessoal 90.158.12 alguém encontrou alguma coisa diferente aqui muito divergente isso é um fenômeno do cálculo trabalhista é tava pelo reclamante né pessoal foi difícil esse exemplo deu pra vocês compreenderem legal a questão das horas extras eu vou deixar pessoal eu vou deixar meu telefone aqui não saio agora não vamos tirar uma foto que eu já esqueci de pedir a foto depois do intervalo aí tinha que pedir eu esqueci que eu sempre esqueço oh meu Deus não pausei o negócio eu esqueci